ontem à noite choveu pra caramba até levantou areia aqui ó então vou dar uma agilizada aqui agora limpar porque eu quero colocar o tapete e quero colocar pelo menos aqui ó o bano é acho que é isso vou colocar aqui por aí colocar o obra da cigarro tá escutando agora aqui eu quero pôr ali o home que eu tô pintando tô aí permeabilizando tá lá pro outro lado deixar pelo menos essa parte aqui hoje ó no esquema o esquema mesmo gente olha só só para vocês verem diminuir aqui então vai ficar mais ou menos assim ó aqui tá o pergolado 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 e daí a alia o painel aqui no chão vai vir né um um tapete então a gente mais ou menos assim deixa eu tampar aqui o sol cadê ó ó que legal que show 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 e agora aqui eu tô começando a colocar o painel usando essa pinta azul aqui só para dar uma segurada porque essa aqui ela não é tão forte né e depois eu venho com a a outra mais forte mas eu tô colocando esse aqui só para ter uma noção do espaço onde vai ficar e tudo mais bom vou dar uma parada aqui olha como tá falando é já coloquei aqui ó o home com temas de praia aqui é né gente olha isso que gracinha já instalei também aqui ó o banner olha só tô com isso aqui ele é uma luz né ó tem uma lâmpada ali dentro com pilha ela tem pilha e ele é luz solar também então vou colocar ali no painel em cima das das letrinhas olha gente olha só isso aqui é um um tapete é tapete para jardim mesmo e agora eu vou estender esse tapete aqui eu fiz a medida dele antes né eu medir aliás tudo aqui e também medindo a a no aplicativo para ver se ia dar certo eu espero que dê tô contando com isso e aí e aí Meninas, deixa eu mostrar pra vocês O que chegou As capas da almofada Olha aqui, uma mais linda que a outra Olha Olha esse detalhe Gente, olha aqui Calma que tem mais Gente, abre aqui Olha que lindas Daí peguei mais um pouco Esse aqui é um material diferente Esse aqui acho que já é pra dentro de casa Mas olha só que lindo é esse As capinhas da almofada, gente Eu vou colocar, vou preencher elas à noite Lindas Então vou mostrar pra vocês como que ficou aqui Esse espaço Pergolado lindo Aqui, ó Lindo, lindo Nós ainda não tiramos aqui, ó Essa tenda Nossa intenção é trazer essa tenda pra cá Só que isso aqui vai ser o último do último Que a gente vai mexer Porque ela tá bem fixa ali Algumas pessoas até comentaram Jô, deixa a tenda aí Porque protege Não sei o que Mas É, parece Na minha opinião Parece que ela tirou um pouco a beleza Do pergolado Entendeu? Ó, parece que ela tirou a beleza do pergolado Então a minha intenção é tirar A gente vai Tá decidindo ainda Como é o último passo Então tem tempo ainda Tem chão Daí Olha só Coloquei o tapete Né, o tapete aqui Esse tapete é tapete pra jardim mesmo As almofadinhas, ó Eu acho que vou pôr mais uma almofada em cada poltrona dessa Acho que vou colocar mais uma pra ficar mais bonitinha Apesar que assim, desse jeito, tá bem delicado, né, gente? Ficou bem fofo A minha plantinha lá de dentro eu trouxe pra cá Essa aqui ficava lá na frente Eu acho linda Olha só que lindo que é esse vaso, gente Maravilhoso, né? Maravilhoso Mas é A gente Tava lá na frente de casa Olha, tá até dando florzinha ali, ó Daí trouxemos pra cá Coloquei aqui as letrinhas, né? Aqui o A tartaruga Eu achei uma graça, gente Ela é própria pra Essa tartaruga aqui é própria pra Parede mesmo Porque ela vem até com os ganchinhos ali Vem um ganchinho aqui, um ganchinho aqui Que é pra enfeite de parede E daí aqui a gente colocou, ó O O painel O painel ficou assim Então, deixa eu mostrar aqui de longe Só pra vocês verem como que ficou De longe ficou desse jeito, ó Lindo Na minha opinião, está Perfeito, gente Apaixonada Mesmo por esse cantinho Então, terminamos mais uma etapa Do nosso recanto dos bagrinhos O painel O painel O pão O painel O painel O painel O painel Obrigado.